Oi galerinha, como estão vocês? Se vocês sentiram falta dos vídeos narrados, eu tô voltando aqui Esse bolo vai ser unicórnio e ele é bem coloridinho, vai ficar muito fofinho Eu comecei aplicando o chantininho amarelo, depois o lilás, depois o rosa e por último o azul mar Pra poder fazer depois um mescladinho com essas cores Ficou assim bagunçado, mas vocês vão ver o resultado que fica incrível E aí agora eu espatulo ele direitinho pra poder deixar bem alinhado E em seguida eu faço o amado Wave Cake Que combina movimentos de sobe e desce com a mãozinha parada Você só vai subir a mão e vai girando a bailarina E olha só como fica linda essa junção das cores Elas mescam, fica um efeito tão fofo, gente Olha só que gracinha E aí depois eu passei um pouquinho do pó Naka Olha só o efeito que dá nesse bolo Ele fica com um efeito meio cintilante Fica lindo demais, muito delicado E aí coloco as minhas esferas, vocês ficam curiosos Em breve eu vou ensinar pra vocês Esfera com glitter E o topo que Big Plinio botou pra lá, viu Olha que coisa linda, minha gente Esse unicórnio Ficou uma combinação tão linda Eu amei demais o resultado desse bolo da Isabela Vocês gostaram? Me conta aqui nos comentários Um beijo!